Boa noite. O presidente Trump está sendo investigado. Ele se propunha a construir uma torre em Moscou e daria um dos apartamentos de 50 milhões de dólares para o presidente Putin, desde que o aprovasse. O PME israelense Binami Netanyahu está para ser indiciado, acusado de suborno, fraude e corrupção. Este ano, foram presos os ex-presidentes Lula e o sul-coreano Park Geon Yee. O sul-africano Jacob Zuma teve que renunciar e no Peru já caíram três ex-presidentes. Uma celebridade brasileira no mundo automotivo, Carlos Ghosn, da Renault Nissan Mitsubishi, está preso no país que o teria até como presidente, o Japão. O presidente Temer passará o cargo e logo terá que se defender das denúncias de que recebeu dinheiro impróprio. Já temos vários políticos importantes condenados, cumprindo pena, e virão mais por aí. Paro aqui, que a lista é enorme e crescendo. Quero agora apresentar nosso convidado desta noite, o autor da primeira e única enciclopédia sobre corrupção no mundo, lançada em cinco volumes nos Estados Unidos em novembro. O procurador federal de Justiça e professor universitário, Judivan Vieira. Tanto interesse ele despertou que foi convidado a dar palestras na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque e em outras instituições americanas. Vamos conversar com o paraibano Judivan Vieira, que está em nosso estúdio em Brasília, a capital de um dos países mais bem colocados no ranking da corrupção mundial. Professor Judivan, a sua enciclopédia é uma obra aberta. Nunca será concluída, não? Olá, boa noite a você, Moisés, aos seus telespectadores. Não, nunca será concluída, porque a vida é um eterno caminhar para frente. Quem entende e reflete um pouquinho sobre a evolução sabe que o homem, o ser humano, ele vai se acomodando, criando novas cascas e evoluindo. A corrupção também é assim. Por ser um fator ou um fenômeno humano, ela vai se amoldando, como a água se amolda a qualquer recipiente. Eu acho que a corrupção, ela caminha junto com o homem, como a sombra caminha junto com o corpo. É uma boa metáfora. Eu tenho curiosidade de saber quanto tempo foi preciso para escrever esses cinco volumes e o que cada um contém. Eu tomei da minha vida, fiz um investimento de sete anos, foram cinco anos concluindo um doutorado na Argentina e viajando por dentro dos países membros do Mercosul, quer dizer, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. E, diga-se de passagem, Venezuela numa época que Hugo Chávez estava vivo. Eu fui pesquisar em loco dados nos três poderes de quatro nações, com exceção da Venezuela, porque eles têm cinco poderes constitucionais. E lá foi, logicamente, onde eu tive mais dificuldade, porque a assessoria do Hugo Chávez não me permitiu acessar a biblioteca do Poder Executivo e nem também conseguir dados do Judiciário, porque é fácil de entender nessa crise latino-americana em que a Venezuela se encontra, que eles não queriam liberar dados. Mas, mesmo assim, eu consegui, através de contatos pessoais, e eu até diria sigilosos, dentro do Poder Legislativo deles, os dados que eu coloquei nessa coleção. Quando eu terminei o meu doutorado, em 2012, fui fazer um curso de pós-doutorado na Universidade de Roma, na Universidade Torvergata, sobre tradição civilística e direito comparado. E aí, aproveitei os estudos, aprofundei mais um ano. Ao todo, foram sete anos para concluir esse projeto, da primeira e única enciclopédia do mundo sobre corrupção. Agora, Júlio Ivan, o telespectador encontra a enciclopédia para comprar aqui, em português, no Brasil? Ela está nas livrarias? Encontra. Se ele não conseguir, porque, infelizmente, nós estamos também numa crise no setor livreiro, não é? Que várias livrarias fechando as portas. E talvez isso com culpa dos dois lados. Culpa da ganância que a gente tem no Brasil, porque a carga tributária é exorbitante, isso também se relaciona com a corrupção, porque é um país onde você desvia muito dinheiro, você tem que criar muito tributo. Aí a gente vai passar a vida inteira como um cachorro correndo atrás do rabo. O governo cria muito tributo, o empresário sonega muito. Resultado, o povo sofre. Porque comida é caro, livro é caro, e entre livro e comida, ninguém vai deixar de atender às necessidades do estômago. Agora, mas encontra. Se você quiser comprar até de mim mesmo, meu escritório pessoal aqui em Brasília, remédio para a sua casa, livre de taxa de correio. basta escrever para assessoria.judivan.com Judivan, você tem algum site na internet que trata desse mesmo assunto? Não. Não. Eu tinha... Não. Eu tinha uma escola que preparava para concurso público, mas vendi a minha parte. E não tem nenhum projeto... um site que fala sobre corrupção. E não tem nenhum projeto de colocar a enciclopédia online? Ou tem? Não, não tem. Ela está à venda... Por exemplo, a editora americana que lançou agora dia 19 de novembro nos Estados Unidos, é a Auto House. Se você colocar no Google enciclopédia corrupção no mundo, aí você tem diversos links de editoras pelo mundo e livrarias que a comercializam. Eu tenho uma página chamada Corrupção no Mundo, uma fanpage que eu criei. Basta colocar meu nome, tudo junto, Judivan J. Vieira. Aí está no Facebook que eu vou alimentando essa fanpage Corrupção no Mundo com casos, artigos e princípios científicos que abordam a corrupção. Professor, vamos falar um pouco de corrupção. O tema, nosso tema, hoje à noite. Eu pensava que a corrupção tivesse começado com Judas, quando ele recebeu 30 pratas para atrair Jesus. Foi um suborno ali. Mas eu ouvi falando num vídeo antigo que a corrupção começou, foi no Jardim do Éden. Foi no Paraíso. Essa divergência bíblica vista de hoje, como é que se apresenta a você? Qual é a tese mais favorável? Se nós formos abordar sobre o ponto de vista do conhecimento, da teoria do conhecimento, eu acho que a gente pode dividir a humanidade em duas correntes. A criacionista, que é essa que crê em Deus. um Deus, seja ele quem for. Os Vedas creem em Krishna e Arjuna, seu discípulo. Os islamitas creem em Maomé e Alá, né, claro, Alá. Os cristãos creem em Jeová e em Jesus. Então, nós vamos ter, por exemplo, antes do islamismo na Pérsia, a religião prevalecente era o Zoroastrismo. E aí, segue. Então, se nós formos analisar sobre o ponto de vista da civilização ocidental cristã, onde você vai partir do Pentateuco e cinco livros de Moisés, Velho Testamento, associado ao Novo Testamento, aí nós temos que entender que a corrupção não começa nem no Jardim do Éden. Começa no céu quando Satanás quer dar um golpe em Deus. E esse início da corrupção, pode ser perceptível nas outras religiões? Você sabe que no Zoroastrismo que inspirou um pouco dos dez mandamentos, hein? Olha, é interessante isso. Quando você pega os mandamentos de Zaratustra, você observa que são quase os mesmos dez mandamentos do Pentateuco. E ali está cheio de recomendações contra a corrupção humana. Primeiro, você tem que fazer uma relação interessante. Em todas as religiões, você vai ter Deus, seja esse Deus quem ele for, como a figura do legislador. os mandamentos como a figura da lei e o fiel como o ser humano que deve prestar reverência a esse mandamento cumprindo esse princípio da hierarquia porque o seu Deus manda. Aqui entre nós na civilização cristã ocidental, Lucifé, que era anjo de luz, não gostou muito dessas recomendações divinas de Jeová e bolou o primeiro golpe de Estado. Mas ele não é o único, não. Se você for pegar todas as religiões, tem sempre os porões onde você encontra uma ou várias serpentes. Agora, pulando da Terra Santa para a terra de Santa Cruz ou Veracruz, a gente sabe que a corrupção no Brasil teria começado com a vinda das caravelas. É nelas que os portugueses embarcavam os os degredados, os condenados por fraude ou por falta de pagamentos. Em Lisboa, em qualquer parte de Portugal, punha nas caravelas e eles iam viver no Brasil. Então, a gente foi colonizado também por degredados que podem ter embutido essa ideia de ganhar alguma coisa por fora, de enganar o outro, de tirar proveito. Porque você vai em outros países do mundo e isso não existe tão ostensivamente quanto aqui ou como na América Latina. Você sabe que eu venho tentando, Moisés, desmistificar um pouquinho desses clichês que a gente usa a partir de 2014 quando eu lancei a primeira enciclopédia do mundo totalmente baseado em princípios científicos. Não são cinco livros casuísticos. Eu não queria abordar Lava Jato, Satyagraha e nenhum outro caso, porque em países como o nosso, na África, na Ásia, a corrupção ocorre semanal, quinzenal e às vezes mensalmente. Então, quando a gente diz assim, a corrupção veio para o Brasil com as caravelas, a gente quer de alguma forma vincular a corrupção brasileira à cultura que o português nos legou, nos deixou de herança. Mas cultura é algo mutável. Por exemplo, nós não tínhamos a cultura do carro de quatro portas no Brasil. Quando o Collor entrou e chamou todos os nossos carros de carroça, a Fiat produziu tempra de quatro portas e mudou a nossa cultura. Um outro exemplo de mudança cultural, de paradigma. Nós tivemos aqui no Distrito Federal um governador que investiu em educação e ele mudou a cultura que nós tínhamos de não respeitarmos o pedestre na faixa. Eu gosto muito de um exemplo que eu vinha passando ali perto do acampamento da Telebrasília já pertinho do plano piloto para quem conhece Brasília e eu vi uma foto no jornal de um cão, um cachorrinho que pôs a pata na faixa de pedestre. Rapaz, você acredita que o motorista parou? Então, as pessoas podem mudar. A cultura é mutável. O cinto de segurança a gente não tinha hábito de usar. Sujava o paletó, sujava a roupa branca, sujava, amassava o terninho da mulher que estava dirigindo. Com o passar do tempo, nós mudamos a cultura e descobrimos que ele é uma fonte de segurança que valia a pena mudar. Eu vou dar um exemplo da Europa agora. Pouca gente sabe que a Suécia era considerada o país mais corrupto da Europa no século XVIII nos meios diplomáticos. Olha o que é a Suécia hoje, um dos oito países mais transparentes do mundo. Professor Júlio Ivano, a gente vai fazer um pequeno intervalo e quando voltarmos, eu gostaria de, a partir do que nós estamos falando, mostrar o que você fez com você mesmo. Você é um caso de superação. Quer dizer, não é a cultura que estabelece um destino. Você decidiu que sua vida ia ser outra e acabou sendo. já voltamos daqui a pouquinho. Um olhar sobre o mundo está de volta. A gente conversa hoje com o Procurador Federal de Justiça e professor universitário Judivan Vieira, autor da enciclopédia da corrupção no mundo. Quando interrompemos para o intervalo, o professor estava demonstrando que cultura não é necessariamente destino. A gente falava dos portugueses degradados, degradados que vinham para o Brasil, os degredados que vinham para o Brasil por, condenados em Lisboa por corrupção e que poderia ser o berço da corrupção aqui no Brasil. mas ele próprio é um caso que desmente essa fatalidade. Ele nasceu de uma família humilde, ele é paraibano, de uma cidadezinha chamada Dois Riachos, Dois Riachos, né? E venceu na vida. Eu gostaria que o próprio professor Judivan contasse essa história. Olha, você disse muito bem, eu tenho um orgulho tremendo de dizer que eu sou roceiro, né? Paraibano, nascido num sítiozinho chamado Dois Riachos, era um sítio. Meu pai era arrendatário dele e fui registrado numa cidadezinha chamada São José de Caiana porque na roça não tinha cartório. Aos cinco anos, papai veio para Brasília porque faliu no Nordeste e foi trabalhar na construção civil de modo que aos sete anos de idade ele já me colocava num caminhãozinho de pau de arara para sair de uma cidade satélite chamada Ceilândia e trabalhar de servente dele junto com meu outro irmão Misael Vieira ali nas casinhas de uma outra cidade satélite chamada Guaradois. Aí depois trabalhei de servente no setor comercial sul, ele foi um dos pedreiros que trabalhou para a construtora que construiu alguns edifícios aí de modo que eu tinha tudo para dar errado, né? Minha mãe lavadeira de roupa, só estudei em escola pública e ela tinha que lavar roupa para comprar um ou dois livros por ano para mim o resto eu tinha que copiar dos colegas mas ela me deu um conselho que me salvou. Ela disse meu filho o destino a saída para o pobre é estudar e trabalhar e junto com a professora de português do quinto ano do fundamental que começou a comprar e me dar livros de graça para eu ler porque eu acho que ela teve dó de mim eu aprendi eu aprendi a amar livros então eu costumo dizer que mamãe e os livros me salvaram que bom agora professor aí me tornei procurador federal escritor eu acabo de receber pela segunda vez prêmio nos Estados Unidos em setembro eu fui premiado por dois livros literários que eu escrevi fui receber os prêmios em Los Angeles pelo The International Latino Book Awards que premia quem escreve em inglês português e espanhol em 2013 eu fui premiado por um romance de ficção em Nova York e um mês estrasado eu fui a Paris lançar um livro meu traduzido ao francês então eu costumo dizer sempre para os meus alunos até quando eu dava aula porque eu estou me dedicado muito a carreira de escritor e sobretudo de procurador que eu amo procurador federal da AGU eu sempre disse para os meus alunos se eu pude vindo da miséria socioeconômica você que me ouve também pode eu sei que às vezes o Brasil não fornece os meios adequados porque falta tudo nas escolas o apoio aos professores mas a gente tem que aprender a lutar contra tudo e contra todos manter o sonho aceso e confundir a vida com o próprio sonho pode dar certo professor no seu dia a dia você trabalha contra a corrupção os seus afazeres diários te colocam no confronto com a corrupção fora da aula fora escrever livro sim todos os dias porque eu estou na Advocacia Geral da União há 22 anos sim e desses 22 anos eu tenho sido coordenador de cobrança e recuperação de créditos da dívida ativa da União fui coordenador pedi exoneração ontem porque cansei mas coordenador de assuntos administrativos na área de licitações e contratos que é uma área muito sensível então eu me coloco sim como uma pessoa que zela pela probidade pública todos os dias na procuradoria no meu cargo de procurador federal e vou lhe dizer uma coisa até que para muita gente causou estranheza eu vejo a ética como algo que você deve amar agregar a sua vida todos os fins de ano escritórios de advocacia mandam livros de presente para os procuradores e eu guardo os memorandos que eu escrevi devolvendo porque o código de ética dos servidores públicos permite a gente receber presentes até 100 reais não importa o que eu receba eu dou uma olhadinha na internet no mercado e se aquilo passa de 100 reais eu faço um memoranduzinho e devolvo ou sugiro doar para alguma biblioteca as pessoas me tem como um pouco radical por esse procedimento mas eu dou muito tranquilo não é o comum as pessoas saem do poder com caminhões de mudança mas eu queria tirar uma dúvida ainda que resta para mim a gente tem vários cálculos do valor da corrupção mundial eu estou com agora uma cifra aqui que diz que que é de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares antigamente a gente falava em 80 milhões bilhões depois subia mas agora essa cifra que é uma cifra oficial que está sendo repetida é bastante 1,5 trilhões dá para fazer uma porção de coisa com esse dinheiro para os necessitados do Brasil para acabar com a fome no mundo acabar com a pobreza essa cifra estaria correta se eu ver se um amigo me permite eu costumo sempre dizer que é impossível você acabar com a corrupção impossível acabar com a fome porque essas mazelas existem no homem e nós somos esses seres imperfeitos por natureza eu acho que se nós lutarmos para minimizar essas mazelas estaremos fazendo um grande favor a nós mesmos a humanidade eu não acredito nesses valores de 1,3 4 trilhões de dólares por ano acho pouco pouco já houve cálculos de que a corrupção mundial desvim em torno de 2,5 do PIB mundial aqui no Brasil a FGV por exemplo divulgou em 2012 que os desvios eram de 3,5 bilhões a Fiesp diz que era de 39 bilhões por ano e a ONU diz que é de 100 bilhões sinceramente eu sempre desconfio de dados oficiais porque quando nós traçamos esses dados fazemos com base na corrupção federal nós não analisamos a corrupção nos mais de 5.700 municípios brasileiros nos estados e no distrito federal então nós poderíamos minimizar o sofrimento do homem do ser humano no mundo claro não precisa acabar com a corrupção porque é impossível o homem é um ser corrupto por natureza mas é preciso colocar um cabresto nele para não deixar esse burro me permita a comparação ou vou melhorar para não parecer feio para os telespectadores para não permitir esse leão raivoso que existe em cada um de nós dominar o ser ético que precisa aprender a respeitar o próximo e a não fazer com ele o que não quer que ele faça com a gente que é o tal do imperativo categórico do Immanuel Kant não faça com os outros o que você não quer que eles façam com você esses dias só para concluir meu raciocínio aqui eu entrevistei uma professora porque eu tenho um projeto social em Brasília chamado Ética Social e essa professora me chamou para dar uma palestra sobre racismo preconceito e bullying na escola para crianças de 9, 10 anos e eu fiquei surpreso maravilhado com a atitude da professora Daniela quando ela me disse que os aluninhos dela já leram nesse ano de 2018 45 livros nós precisamos fazer a nossa população ler e aprender ética o respeito ao próximo professor eu quero agradecer muito a sua presença nosso tempo acabou eu fiquei aqui com a impressão de que nós passamos por um câncer na época do mensalão e estamos vivendo a sua metástase agora muito obrigado o olhar sobre o mundo termina aqui até a semana que vem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto